Música Somos milhões de operários que vai ao trabalho É assim todo bom pescador Que joga verde no mar Vê de longe a sereia E escuta seu lindo cantar Sereia, sereia, sereia Com seu canto que seduziu Que ensinou Sereia, sereia, sereia Seu olhar, seu aluno Olha aí a cigana, cigana diga qual o meu destino Leia-te na minha mão Então vou procurar o pai menino Ao som de chave eu vou abrir meu coração Os astros me falaram Que hoje o dia vai ser bom Vou jogar no pente e o pente é o leão Eu vou e por que não? Nessa jogada vou me arriscar Vou jogar na loteria E a sorte me ajudar Vou além das estrelas A cor de nós no mar E a grande jogada é ver meu carnaval chegar Se dá um gosto Se dá um gosto Se dá um gosto E somos, somos milhões de operário que falha o trabalho É assim todo bom pescador E joga verde no mar Verde longe a sereia E escuta seu lindo cantar Sereia 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 O seu pranto me seduz E de novo Sereia 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 Seu olhar me deu a luz Nessa jogada vou me arriscar Vou jogar na loteria Se a sorte me ajudar Vou além das estrelas A cor de nós no mar E a grande jogada é ver meu carnaval chegar Nessa jogada vou me arriscar Vou jogar na loteria Se a sorte me ajudar Vou além das estrelas A cor de nós no mar E a grande jogada é ver meu carnaval chegar